O Atlético não venceu ontem, empatou no finalzinho do jogo com aquele gol do Luan, mas voltou a mostrar aquele futebol que conquistou a Copa Libertadores. Dá para falar que o time vai mais motivado para esse jogo em Recife? Acredito que sim. Acredito que ontem demonstramos a força mais uma vez do nosso grupo. Todo mundo viu o jogo ontem, foi difícil. Um time que vinha sendo o líder do campeonato brasileiro e a gente demonstrou a força do nosso grupo. Saímos, perdemos, empatamos, viraram de novo, a gente foi, empatou. Mas o time demonstrou a qualidade, demonstrou a força que tem e isso é importante. Isso motiva não só o grupo, mas também os torcedores que compareceram no estádio ontem. O Náutico sempre é um adversário complicado, só que nos aflitos, né? Desta feita, na Arena Pernambuco, local diferente. Não, é verdade. Jogar lá sempre foi para todos os times que saíam e iam para lá e para jogar contra eles. Se encontrava muita dificuldade, até mesmo pelo gramado de antes. Agora as coisas mudaram, né? Um estádio novo, um estádio bom. Sabemos que vão encontrar também dificuldade lá pelo time do Náutico também que vem jogando bem. Mas a motivação está bem alta do nosso time, né? Depois do jogo de ontem, voltamos a resgatar aquela raça do nosso time, aquele esforço coletivo. Isso foi bastante importante para esse jogo de sábado. Já a gente já está em alta de novo, na mesma confiança. Isso é importante para a gente. Fazendo aí com o Luan suspensos, está preparado aí para ganhar mais uma vez a condição titular na equipe do Atlético? Eu acredito que sim. Apesar de ser uma função diferente da minha, né? Mas venho sendo aproveitado nessa função aí também, ajudando o grupo nessa função. Procurando fazer aquilo que o treinador me pede para fazer ali. Junto com o apoio dos meus companheiros, não tenho encontrado tanta dificuldade assim. Até porque joga também ali pelo lado do campo, né? Então, vou procurar. Se ele optar por mim, ainda não sei. Não me falou nada, mas estou bem preparado. Procurar estar bem preparado psicologicamente também. Estar a 100 para conseguir a cada vez, a cada partida e cada jogo ganhar o meu espaço. E é isso que eu venho procurando, fazendo a cada partida que eu entro. Procuro demonstrar a qualidade que eu tenho de alguma forma para conquistar o meu espaço no time. Rosinei, apesar de ontem não ter vindo a vitória, para vocês, jogadores, a atuação do Atlético ontem, a forma como o time jogou, pode ser um marco dessa retomada do bom futebol e também das vitórias no Campeonato Brasileiro? Claro que sim. Foi como eu falei há pouco. Acho que ontem demonstrou a força do nosso grupo. Acho que o espírito que todos viram na Copa Libertadores. E isso ontem foi resgatado num jogo onde a gente encontrou bastante dificuldade pela qualidade também que tem o Botafogo. E ontem a gente demonstrou a força do nosso grupo. Todo mundo começou o jogo, o Jô, Ronaldo, Tardelli, Luan, pressionando lá na frente, o nosso time bem posicionado. Foi um jogo bom. E a gente demonstrou a força, a qualidade que a gente tem. É indiscutível. Acho que não tem que discutir pelo que a gente demonstrou na Libertadores. Agora em outro campeonato, a gente mostrou ontem também que o grupo não está desmotivado não. E acho que já passou o tempo de festa, de comemoração e agora é focado 100% no Campeonato Brasileiro. Rosinei, você tem filhos? Tenho, tenho duas filhas. Três filhas, né? Três filhas. Está chegando aí o dia dos pais e tal. Tudo que vocês conquistaram já esse ano, uma Taça Libertadores, mas nada compara a alegria de ser pai. Queria que você falasse um pouquinho sobre ser pai. Verdade, acho que ser pai é algo tremendo, né? Acho que, apesar de estar um pouquinho longe das minhas filhas, né? Mas sinto muito a falta delas nesse dia. Não vou poder estar com elas, porque elas estão um pouco longe, né? Mas sempre falo com elas pelo FaceTime, né? Então estou sempre em contato com elas. E é difícil, né? Ficar longe da família no dia que é um dia tão especial, né? E para mim, como pai, acho que não tem nada mais agradável, nada mais que possa expressar o tamanho do amor que a gente sente pelos nossos filhos. Acho que a gente tem um trabalho, a gente tem um trabalho que, graças a ele, a gente sustenta os nossos filhos, a nossa família. E nada melhor que sempre estar conquistando o título, sempre conquistando coisas boas, que para elas é uma alegria tremenda, né? Onde elas vão nas escolinhas? Ah, meu pai foi campeão. Então, isso é bastante importante para elas. E você falou sobre essa questão de, por exemplo, no sábado, o Luan não vai estar, o Luan que vem sendo o substituto do Bernal, jogador que não está mais no Atlético. Mas, nas conversas que você já tem com o técnico Kuka, antes de entrar nas partidas, você sente que é um jogador que realmente vem sendo uma peça importante para o Galo mudar a forma de jogar, o esquema tático, o técnico Kuka vem passando isso para você? Bom, eu acho que o Kuka sempre procura passar essa confiança para a gente, né? Que ele é responsável ali pelo... Até mesmo porque é uma posição diferente, né? Da que eu gosto de jogar, que eu jogo mais como segundo volante, né? E ele, às vezes, pede para eu jogar ali pelo lado direito e sempre me dá o apoio ali de... De quando eu entro, procura me passar as instruções de atacar e procurar fazer aquilo que ele pede ali. Acho que isso é importante, né? Tem essa facilidade de fazer isso aí. Acho que da melhor forma que eu puder ajudar o grupo dentro de campo, independente de que posição ele me colocar, eu vou procurar fazer o meu melhor, vou procurar sempre dar o meu máximo e procurar jogar bem para o time procurar sempre conquistar o resultado positivo e as vitórias, né? Que é o que importa para a gente. Rosinei, você que já jogou fora do país, eu queria que você fizesse uma comparação do nível do futebol brasileiro, estrutura, com relação a outros lugares. Bom, eu acho que a única coisa diferente aqui, em termos de estrutura, hoje no Brasil está bem estruturado a maioria dos clubes, né? Eu acho que fica mais a questão dos jogos seguidos, né? Acho que isso é bem diferente de fora do país, né? Lá, geralmente, joga só final de semana, a maioria dos jogos é só fim de semana. Mas é essa rotina mesmo, em termos de estrutura, acho que hoje o Brasil não está devendo aos clubes de fora, não. Hoje temos estrutura boa, a maioria dos clubes a gente pode analisar aqui mesmo no Atlético, que é uma excelente estrutura. Tem outros clubes aqui no Brasil, São Paulo, Corinthians, clubes que têm uma grande estrutura. Eu acho que hoje o Brasil não está devendo mais igual antes, que era algo... O Brasil está mal de estrutura, de campo, de estádio, e hoje a gente tem tudo isso. Então, eu acho que hoje a gente não está devendo tanto para o pessoal da Europa, de fora do país, não.